Oi gente! Oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom gente, o frio chegou. Vocês podem ver que até o Mohamed, que só gosta de ficar de camiseta, já tá vestindo blusa. Eu sou como short. É, mas... Mas você tá de blusa, tá frio, fala a verdade. Pouco frio. Não, um pouco frio, um pouco. Vai lá fora e fica lá fora pra você ver. E gente, chega o frio, chega a época de pinhão. Isso aqui, Mohamed, dá na época do frio. Pra frio? É, na época do frio. A gente come esse bem quentinho. A minha mãe, na hora de cozinhar, ela esqueceu de colocar um salzinho, sabe? Mas eu coloquei aqui por cima, só pra dar um gostinho. E gente, não sei se aí na terra de vocês é o mesmo nome, né? Aqui a gente chama de pinhão. E cozinha na água, sim. E eu acho que coloca um pouquinho de sal, gente. Já tem muito tempo que eu não como. Muito, muito, muito tempo. O meu avô que trouxe pra gente hoje, pinhão. Então, Mohamed vai experimentar pela primeira vez, um pinhão. Lá na Turquia tem isso aqui? Não. Não, gente. Lá na Turquia não tem. Pinhão parece cebola pequena. Parece você a bola pequena? Olha. Não? É, eu acho que não. Eu acho que não. Como é gosto? Agora você vai ver o gosto. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto. Eu amo pinhão. Muito. Pinhão é assim, você come um, depois você vai comendo mais, come mais, come mais, come mais, come mais. Pinhão é cheiroso como... não sei o nome de português. Hum, fala, em turco. Questane. Hum, hum. Parece. Parece muito. Que nome? Qual o nome? Castanha portuguesa. Não. Castanha portuguesa. Castanha portuguesa. A portuguesa. Hum, hum. Hã, não é brasileira, portuguesa. Vamos, mostra. Quer ver? Ah, sim. 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 O cheiro parece de castanha portuguesa? Cheiro muito. Hum, hum. Só que esse aí, Mohamed, minha mãe tinha que ter colocado um pouquinho de sal, eu acho, para cozinhar. Por isso que vai estar um pouquinho sem gosto. Mas o certo é colocar um pouquinho de sal. Ai, eu acho que ele está pensando na castanha. Você pensou na castanha, né? Não tem gosto de castanha. É. Porque a castanha é mais doce. Aham. Né? O pinhão, ele já não é tão doce. Por isso que tem que temperar ele. Tem que colocar alguma coisa nele. Mas o pinhão não tem gosto. Ele está só comendo. Eu acho que é porque minha mãe não colocou sal. Tinha que colocar sal na hora que estava cozinhando. Minha mãe esqueceu. Acho que é por isso que não está com tanto gosto. É. Porque isso aqui que eu lembro quando eu comia tinha mais gosto. Era... Tinha bastante gosto nele. Bom. Mas é bom, né? Bom. O segundo é melhor. Ah, depois que você vai comendo vai ficando melhor. Não é? É. É assim mesmo. É desse jeito. Primeiro, segundo... Terceiro. Terceiro. Ah, terceiro. Você vai comer o terceiro para ver se melhora mais. Agora, Mohamed, ó. Época de pinhão, canjica. Canjica a gente fez outro dia. Você gostou, né? Aham. Terceiro é melhor, gente. Bom. E gosto. Gostou? A próxima vez, minha mãe vai fazer com sal. Aí você vai ver, fica mais gostoso. Bom. Bom. Pinhão. Essa aqui, ó. Tem muitas por aqui. Aí, abre assim, ó. Aí você tira e cozinha. Ah, eu vi fotografiar. Hum, isso. Pinhão. Esse que é o pinhão, ó. Tá bom. Aí meu vô vai na floresta. É grande? Pega. Muito grande. É grande. Aí dá vários, ó. Hum, diferente. E aí cozinha com sal e fica uma delícia. Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, porque o Mohamed vai limpar a casa. Ele vai passar os pratos na cozinha e aí eu já desci com as comidas. A mãe tá fazendo café, já fez, né? Fiz café. Aqui a visita. Olha que lindeza, gente. Tem neném chegando. Olha o barrigão. Tá aqui. Tá dando umas dor aqui embaixo. Tô hoje, hoje, desde 4 horas da manhã. É? Tá diferente. Eu vejo alguns comentários, o povo perguntando se o Rodrigo é casado. Eu? Porque o Rodrigo não aparece em vários lugares com a gente. Essa daqui é a Gabriela, a namorada do Rodrigo. Rodrigo é o mais novo. O Diego é o outro que fica falando muito. O Rodrigo, ele é mais caladinho. E ele fica mais em casa porque... O serviço dele, gente, é mais no computador, então ele gosta de ficar em casa. Mas ele ainda não é casado ainda não, gente. Eles são novinhos. Na noite, 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses. Sabe, até os meses? 2 dias. Ai, eu não sei. Mas os dois ainda são novinhos, gente. Ela tá estudando, o Rodrigo também tá trabalhando, tá fazendo as coisas. Então eles são novinhos ainda. Ainda tem tempo, né? Tem muito tempo ainda. Aí, gente, o que aconteceu? Hoje, eu fiz de manhã. De manhã não, né? De madrugada. Eu comecei a passar mal, 4 horas da madrugada. Aí eu não quis ficar deitada. Porque eu falei, deitada vai ficar pior. Aí eu levantei. Aí eu levantei pra tomar leite. Aí eu tomei um pouquinho de leite, mas não adiantou. Aí eu fui fazer pão 4 horas da madrugada. Aí eu fiz pão, fiz o poachá, que é a receita da minha sogra. Fiz o pão de queijo e fiz uma rosca doce. Isso 4 horas da madrugada. E aí eu tava tranquila. Porque tava doendo um pouquinho, mas eu tava agitada. Aí enquanto o pão tava assando, eu fui limpar a geladeira. Na verdade, eu fui lavar as coisas da geladeira. Porque eu já tinha organizado, mas aí faltava lavar. Aí os pão assou, deu tudo certo. Eu, na minha cabeça, eu ia chamar todo mundo pra tomar café da manhã. Mas aí, o que que aconteceu? Eu fui limpar a geladeira. Na metade da limpeza da geladeira, eu comecei a passar mal. Nossa. Aí eu falei, já tava quase acabando. Aí eu comecei a dar dor nas costas, dor nas costas, dor nas costas. Foi, eu vou ter que deitar. Aí eu deitei. Aí, como eu tinha acordado de madrugada, né? 4 horas da manhã, aí eu dormi. Aí ficou doendo, doendo, doendo. Aí parou de dormir um pouquinho, eu dormi. Aí eu acordava com ela doendo de novo. Aí eu dormi de novo. Aí foi isso. Aí ninguém comeu quente. Porque o negócio era comer quente, né? Aí agora eles tão comendo na hora do café. Delícia. Ó, esse aqui é da Turquia. Receita da minha sogra. Ela é turca, gente, também, ó. Ela é turquinha, né? É libanês, não é? Sírio ou libanês? Sírio ou libanês. Mas deve que, mas fala que é turco porque vieram da Turquia, né? É. Morava lá. Fala mesmo que a gente é turco. É. Mas é porque antigamente eu acho que os sírios, os libaneses ficaram um tempo lá na Turquia. Depois eles saíram de lá. O Mohamed acordou junto? Hã? O Mohamed acordou junto? Não, ele acordou um pouquinho. Aí ele ficou fazendo massagem assim nas minhas costas e dormiu. Esse daqui ficou um pouquinho pesado, né? A massa. Sabe o que? É a mesma massa. Ó. Sabe o que aconteceu? Hã? Esse aqui eu fiz primeiro. Aí ele deu tempo de crescer mais. Aí esse aqui, eu não sei se é porque a gente enrola. Ela segura. Tinha que deixar a mamãe crescer. Ela tinha que ter ficado mais tempo crescendo. Crescendo igual nós faz, que aí ela fica leve. É. Exatamente. Aí, e também tava de noite, né? Quando não tem sol, ele não cresce tão rápido. Eu senti o cheiro de pão, você viu demais, você tá te falando, Rod? Eu falei, Rod, eu tô sentindo o cheiro de pão. E eu tava terminando de co... Ainda não tinha assado, não. Tinha assado só essa parte. Aí eu tava esperando assar esse aqui. Aí, ela não cresceu tanto igual essa daqui. Essa aqui eu fiz uma bolinha assim e cresceu. Essa daqui, não. Uhum. Mas de muito legal também tá frio, né? É. Mas eu coloquei perto do forno. Mas não adianta, né? Parece que precisa de ter um calor. Tem tempo também, tem que deixar bastante tempo pra crescer. Ah, não. Não ficou muito tempo assim, não, né? Não. Do dia que eu fico, não tem a pão. É, ficou quase o dia inteiro, né? Eu acordei, vi os stories, falei, oxi. Mas nós não vimos, né? A Jessica fez. Eu subi lá em cima, esperando te ver acordado e se dormindo. É, ué. Foi isso que aconteceu. Eu sou o Roberto, eu vou dizer. É, o Rodrigo... Eu não. Eu só vi os stories bem depois, porque eu fui entender o homem, que eu já falei com ele me ligando. Pode dar ser uma vez. O Rodrigo tá assim comigo. Grava. Porque, gente... Eu tô desde 4 horas da manhã, assim. Dói, para. Dói, para. Dói as costas, para. Dói aqui embaixo, para. Aí a mãe tá assim. Isso já é contração. Começa a notar a quantidade de minutos. Mas só eu aqui na mesa já deu umas 3 vezes. Mas tá rápido, então. Rápido é o quê? Rápido é que vai nascer rápido. Contração já tá perto. Mas eu tô... 4 horas da manhã, não. Eu não tava perto, não. Então. Mas agora já tá mais perto, que é pra dar a ser hoje. De noite. Deu o Diego. Mas será que ela tá mexendo? Será que é porque ela... Aí, ó. Aqui embaixo, ó. Parece que ela tá mexendo. É por isso que tá doendo. Porque a contração... Às vezes ela tá querendo encaixar mais ainda. Ela tá tipo... É... Dói, 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 dói quando veio aqui, ó. Parece que não tem nada de dor. Agora eu tô com vontade de fazer xixi. E eu hoje tô toda hora. Ou eu quero fazer xixi, ou eu quero... Deixa eu falar, ó. Eu não vou pegar, tá doendo. Ah, agora já não tô doendo mais. É fincada. Dá umas fincadas, para. Aí dá uma fincada de novo, para. Daqui uma cada fincada. Fica de uma vez. Fica de ficar dona. Na hora que a inscrita chamou, eu tava com as costas doendo. Só que eu tava deitada. Hoje? Hum. Você vai querer ir? Tá de passagem? É. Desde aí. Olha só. As baterias tão carregadas, Jéssica. Eu sempre deixo carregando. Toma banho. Fica arrumada. Escopa o dente. Baféia. Eles vão falar assim, ó. Já sabe que ia ganhar. É, a Jéssica tá preocupada com outras coisas agora. Tu vai ganhar de hoje para amanhã. As contas só não vai parar, não. Só vai aumentar. É engraçado que ela não tá mexendo mais em cima. Ela tá mexendo só lá embaixo. As para de mexer. Porque geralmente eu vejo ela mexer aqui, ó. Uhum. Agora eu tô sentindo ela mexendo lá embaixo. É só embaixo. Se você mexer assim, fica assim, ó. É, tipo... Abre esse buraco. Aham. Eu quero sair. Tá na hora. Tá na hora. Fica só empurrando. Fica só fazendo assim, ó. Preparar o outro. Vocês fazem isso. Aí isso que é contração. Ela na porta. Na hora que nascer, ela só faz assim... A criança faz força para nascer. Ó. Não sabe, né? Tem que fazer assim, ó. E o útero vai... É. Comprimendo. Contraindo, tipo. É, a contração é... É. O útero mesmo. O útero mesmo. O escurso. Ela mexendo só com a bolsa. Mas eu não estourei bolsa nem nada. Hum. É, tem que... Eu tenho que estourar lá, filha. Não é assim, não. Mas não. Enquanto a dor não estiver assim, eu não aguento mais essa dor. Não é. A vida sai. Eu acho legal, as mulheres xingando. Xingando. Xingando os maridos, xingando. Não, e o dia que eu fui lá, eu fui xingar um monte de gente também. Eu não senti no direito. O dia que eu fui ganhar a Jéssica, aí eu entrei para o bloco e a moça falou assim, Nossa, você não parece que vai ganhar neném, porque eu não estava fazendo escândalo. É? Não é. A mãe não sente muita dor. Não, eu não faço escândalo. Aí ela falou assim, você não parece que vai ganhar neném, porque você não está fazendo escândalo. Olha, teve uma aqui agora, ela me mordeu. Que caralho. Ela me mordeu no meu braço. Não, aí também já está demais, né? Vocês já estavam... Mordendo a pessoa nessa casa. Podia até pedir do voaninho, né? É, oi. O braço aqui. Que isso. A pessoa ficou desorientada. E eu já estava com o bloco com você. Quer dizer, eu já estava com a dor de parto já para nascer. Aí eu falei, não, também carece tanto. Também não, né? Não, né? Porque eu mordeu. É, mas dor é muito... É muito relativo. Relativo. Mas eu não sinto assim. Eu sinto a dor, mas eu não preciso de fazer escândalo, é? Eu também sou assim. Ai, eu não sou bem dramática. As mulheres, ela fez tanto escândalo no dia que a Jéssica foi nascer, porque eu fiquei muito tempo. Aí já duas nasceu. Uma nasceu dentro do banheiro. Uh! Eu estava muito pequenininha, nasceu dentro do banheiro. E toda hora a bandita ia para o banheiro, toda hora eu ia para o banheiro. E a outra nasceu em cima da cama. Porque ela ficava gritando, gritando, as enfermeiras vinham e viam que não estavam na hora. Uhum. Aí quando veio, foi assim, que escândalo danado. Aí as enfermeiras o que que fez? Não ia. Não ia mais. Como é que elas sabem os centímetros que está dilatado, o dedo? Ah, tá. Aí ficava fazendo graça, fazendo graça. Aí as enfermeiras pegavam e iam para o desaforo, né? Porque ia toda hora ela fazendo raiva. Toda hora que dava uma dorzinha assim, ela gritava. Uhum. Aí as enfermeiras deixou. Foi uma pessoa pequena. E agora ele está o mais bonito. Não está bonito. O quê? O Diego. O chão do anjo tem agora. O Diego era peizinho. Sério? Ele era muito cabsudo. Só tinha cabeça. Nunca. Ele criou o bebê. Olha só. Mas bebê. Bebê recém-nascido mesmo é muito difícil ser bonitinho. Porque está muito pequenininho. Não, a Jéssica era bonitinha. O Rodrigo também era bonitinho. Gente, eu estava tomando café lá embaixo. Com a minha mãe, com a Gabriela, com o Rodrigo. Mas agora eu já vim aqui para casa porque eu acho que vou tomar um banho. Olha o meu estado, né? Estou desde quatro horas da manhã pelejando. E agora deu umas três contrações. Três contrações bem fortes aqui embaixo. Está bem dolorido. Aí parece que eu estou querendo ir no banheiro, sabe? Mas nem sei se eu estou querendo ir no banheiro. Só aquela sensação. Aí a minha mãe falou para eu já tomar um banho e lavar meu cabelo. Secar. Porque se começar a aumentar, se começar a ficar mais forte, né? A gente não sabe. Às vezes vai ser mais rápido do que a gente pensa. Eu subindo a escada ali já deu uma bem forte. Então eu vou tomar um banhozinho agora. Uma petagelada também porque está frio hoje. E aí depois que eu tomar banho e já estiver mais tranquila, eu volto. E conto para vocês como que estão as contrações. Eu acho que eu já vou começar a contar no celular o tempo que demora. Porque está sendo muito rápido. As contrações estão vindo uma em seguida da outra. Agora eu não sei se é só contração de treinamento. Ou se já é contração normal. Não sei. Mas aí eu vou começar a contar para ver se vai ter um ritmo ou alguma coisa assim. Agora eu vou arrumar minha roupa aqui. Vou tomar um banho. E depois eu volto e conto as novidades para vocês. Ó, vou mostrar para vocês mais uma vez a barriga. Que eu não sei se essa barriga vai embora hoje, vai embora amanhã. Está doendo bem aqui embaixo, gente. Bem aqui embaixo. E às vezes doem um pouquinho as costas aqui também, ó. Nessa parte aqui. Mas está doendo mais aqui embaixo agora. De manhã estava doendo mais as costas. Agora está doendo mais aqui embaixo. Gente, eu tomei um banhozinho bem demorado. Aproveitei bastante aquela aguinha morna. Lavei o meu cabelo. E, gente, não estou sentindo mais as dores. Deu uma parada. Na hora que eu estava tomando banho, no início estava doendo um pouquinho. Depois que o corpo foi esquentando, parou de doer. Agora eu já coloquei um pijama aqui. E como eu acordei essa madrugada, né, acabou que eu não dormi direito. Eu vou secar meu cabelo agora rapidinho. E vou tirar um cochilinho, gente. Porque eu estou bem cansadinha. E a minha mãe falou que se depois as contrações, né, começar a voltar de novo, né, mais tarde, mais à noite. Aí eu já estou mais descansada, né. Eu não vou ficar tão cansada. Mas estou boba de ver, gente. Não estou sentindo nada. Nada, 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 nada. Passou, passou tudo. As dores, todas as coisas. Não estou sentindo nada. Nem nas costas, nem na barriga. Depois do banho, parece que as dores foram embora, sabe. Então, não sei. Talvez nem seja contração nada. Às vezes era alguma cólica mesmo. Alguma coisa. Às vezes eu estava com frio, porque o meu pé estava bem geladinho. E por isso que estava doendo. Não sei, gente. Não sei. Veremos. Agora eu vou secar meu cabelo. Vou descansar um pouquinho. E aí, se acontecer alguma coisa, se tiver alguma novidade, eu conto pra vocês. Gente, eu sequei meu cabelo bem mais ou menos, só pra eu poder deitar mesmo. Deitei, descansei um pouquinho. Dei um cochilo. Um pequeno cochilo. E aí eu levantei assustada, já lembrando do horário de postar vídeo. Acabei de postar vídeo pra vocês. E aí já me deu uma fome. Falando em fome, gente, eu até esqueci de contar pra vocês. Mas ontem e anteontem, eu estava numa fome. Mas numa fome. Que eu nunca senti essa fome a gravidez inteira. E foram os dois dias que eu mais senti fome. Hoje nem tanto. Porque hoje estava doendo. Então eu não estava com tanta fome. Mas ontem e anteontem, eu estava com bastante fome. Querendo comer toda hora, gente. Não sei se era ansiedade. Não sei o que que era, gente. Mas me deu uma fome toda hora. Eu estava comendo, comendo banana, comendo um monte de coisa. Agora eu levantei, postei o vídeo. Vim aqui pra cozinha fazer uma lentilha novamente. Vocês vão falar, né? Jéssica de Saldes só come lentilha. Mas, gente, é porque é a coisa mais rápida. Mais leve. Mais saudável. E mais prática pra eu poder fazer na janta. Então, eu estou fazendo de novo lentilha. Só é que hoje, em vez de colocar o frango. Eu vou colocar carne de boi. Eu já descongeli a minha carne de boi. Que... Eu faço assim, gente, ó. Eu faço as porções. Então, aqui tem carne de boi cozida. Tá super cheirosa. Já tá cozida, temperada. Já tá toda prontinha. É só misturar, sabe? Então, eu tenho sempre essas coisinhas assim na geladeira. Eu faço. Mohamed faz. A gente faz de frango, de boi. A gente deixa tudo meio que semi pronto, sabe? Pra na hora que a gente for fazer alguma comida, ser mais rápido. Então, aqui, ó. Eu já coloquei a minha lentilha. Vamos ver se ela já cozinhou. Agora eu só misturo a carne. E por que que eu tô fazendo lentilha hoje, gente? Pra ser uma coisa mais leve, né? Porque se essas contrações voltar, né? Se começar de novo de noite igual a essa noite passada, pelo menos o meu estômago não tá com uma coisa tão pesada. Já cozinhou. Agora eu só vou misturar esse caldo com essa carnezinha aqui. Carne aqui, gente, tá desmanchando. E aí, a gente janta. O Mohamed tá lá fora, arrumando as coisas. E aí, eu vim aqui adiantar a janta. Pra gente poder jantar um pouquinho mais cedo, né? E, gente, realmente não voltou até agora as dores. Tá como se eu não tivesse sentido nada. Tá assim, nada. Parece que eu não senti nada. Parece que não aconteceu nada. Tá muito estranho. E foi depois do banho que melhorou. Eu falei com a minha mãe que eu acho que o que que deve ter acontecido. Às vezes, ou eu tava sentindo frio no pé porque o meu pé tava bem gelado. E aí, eu comecei a dar alguma cólica, alguma coisa. Ou, então, como eu fui limpar a geladeira e tirar as coisas pra lavar, às vezes eu fiquei abaixando muito na empolgação, né? Que eu tava fazendo pão, fazendo um monte de coisa. E, às vezes, eu abaixei de algum mau jeito. Que aumentou as dores que eu já tava. Porque eu acordei porque eu tava com dor. Então, não sei, gente. Pode ter sido qualquer coisa. Ou é contração de treinamento mesmo. Ou, não sei. Só sei que agora eu não tô sentindo nada. Mas eu tô atenta, gente. Tô atenta a qualquer coisinha. Aí, eu já vou começar a contar aqui no aplicativo, né? Pra gente ter controle de quantas vezes que tá doendo. De quanto, quanto tempo, né? Pra gente saber o que fazer. Agora, a gente vai jantar. Eu só levantei mesmo pra comer. Tomar meus remédios. Porque eu tomo os remédios antes da janta. As vitaminas, tudo. E, pra postar vídeo também. Postei o vídeo. E hoje é sábado. Então, eu vou tentar dormir mais cedo. Tentar deitar mais cedo. Amanhã é domingo, dia 23. E é o nosso aniversário de casamento. Sete anos de casados. Queria eu fazer alguma coisa, sabe? Pra comemorar. Mas eu não sei, gente. Eu tô tão sem ideia pras coisas, sabe? Terça-feira a gente já completa 39 semanas. Então, assim. Tá muito próximo da Elis nascer. A qualquer momento ela pode querer vir. E aí começou a ver essas contrações, né? Aí a gente já fica. Ai, meu Deus. Será que ela vai nascer agora? Eu até sigo uma moça de Barbacena. Que ela vai na mesma médica que eu, sabe? E a minha gravidez tá muito junto com a dela, assim. Questão de data e tudo. E aí, dia 20, deu uma mudança de luz. E o bebezinho dela já nasceu, sabe? É o menino. Aí na hora que eu vi ela postando que já tinha nascido. Eu falei, ai, meu Deus. Será que a nossa vai nascer também por esses dias, né? Eu já fiquei naquela... Eu já fiquei naquela ansiedade, né? Depois que eu vi a postagem que ela tinha nascido. Porque eu acho que a nossa diferença de semanas é muito pouca. Ela é uma semana a menos do que eu. O bebê dela, teoricamente, era pra nascer depois da Elis, né? Mas ele já nasceu. Nasceu antes. Então eu fiquei assim, ai, meu Deus do céu. Agora é assim, né, gente? Chegou 39 semanas, a gente já começa a ficar toda hora, né? Dá uma dorzinha e você fala, ai, meu Deus, vai nascer. Mas enfim, gente, não posso ficar ansiosa, né? Quanto mais ansiosa, pior. Vamos jantar. Vou ficar tranquila, calminha. Porque quanto mais calma a gente ficar, né? Mais as coisas vão fluir. Rodrigo veio conferir se a Elis nasceu. Não, Víde. Comida. É a mesma coisa que você não soube fazer. Outro dia. Não é hot dog. Achei que você estava fazendo uma... Ah, você achou que eu estava fazendo uma coisa boa. Não, né? Molho. Não, eu estou fazendo coisas leves. Porque se a Elis nascer, eu tenho que estar com o estômago leve. Pode sentir. Diz o Diego que o hot dog que está vendendo na rua é muito gostoso, Rodrigo. Ah, pois é. Deixa eu falar. Você já fermentou? Não. Diz o Diego que é muito bom, tem carne, não sei o quê. A gente vai lá. É. Eu queria também, mas não posso. Tem que ser saudável. Tem que ter uma semana que você pode ir lá. É. Rodrigo sentiu o cheiro da lentilha, ele veio correndo. Ele ama lentilha, sabe? Só é que ele achou que era molho, que era alguma coisa diferente. A Gabriela está aí, aí eles vão sair, vão lá na rua comer as coisas diferentes. Gente, hoje a comida daqui foi mais básica, né, gente? Hoje não deu para eu fazer outras coisas diferentes, porque eu nem posso, né? Me atrever a comer. Hoje eu já comi pão. Até porque eu estava com vontade de comer pão. Na verdade, deixa eu contar para vocês. Lá na Turquia, agora, ontem foi feriado, que é o Bairan. Que eu até filmava muito para vocês, quando a gente ia para a casa da minha sogra, sabe? Tem vídeo aqui no canal da gente no Bairan. E aí a gente ligou para a minha sogra, para as tias, para todo mundo. E me deu saudade das comidas turcas. Por isso que eu fiz o pão, que é o poachá, que a minha sogra sempre fazia para a gente de manhã, sabe? Aí me deu saudade de comer o pãozinho dela. Aí eu acabei fazendo. Comi até, gente. Comi até. O bom é que depois que eu comecei a tomar o remédio que a doutora passou, eu não estou passando mais mal. Então, assim, estou aproveitando, gente. E esse pãozinho é muito gostoso. Aí hoje eu já coloquei ele com queijo, assim, ficou uma delícia. Então eu exagerei um pouquinho, por isso que agora eu estou querendo comer alguma coisa leve. Olha aqui, gente. Fez uma panelada de lentilha com carne de boi. Só faltou um cheirinho verde aqui, gente. Eu levei as minhas plantinhas lá para a minha mãe, mas elas já estão no final, sabe? Tem que replantar. Até hoje a pessoa não teve tempo de replantar as salsinhas e cebolinha. Mas faz uma falta, né? Um cheirinho verde aqui em cima ia ficar top. Agora, gente, vou tomar meu remédio, esperar o Muhammad vir para a gente poder jantar junto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.